Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou fazer um desafio muito divertido aqui no mundo de Ben 10 E antes de tudo, meu amigo Rajinx, você está pronto, meu amigo? Estou mais que pronto, vou te amassar, mano, não quero tirar isso logo dos cabelos Ai, 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 você não vai tirar nunca, mano, mas o desafio de hoje é muito fácil A gente vai escolher o nosso alien pela letra inicial, Rajinx Ai, 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 mano E aí, você quer ser o primeiro a roletar ou eu vou ser o primeiro? Cara, deixa eu ir pro meu... Não, calma aí, mano, não tá trolando de novo não, né? Não, 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 tô trolando não, ó, e lembrando, quem fazer 5 pontos primeiro é o vencedor Você pode até escolher, você quer que eu rolete no azul? Não, não, eu vou nesse aqui, eu não quero mais... Ah, demorou, demorou, você vai roletar o primeiro? Ó, já roletei o primeiro, o segundo e o terceiro Beleza, só falar as letras iniciais pra mim Tá, o primeiro é M, o segundo é T e o terceiro é C T... Mano, cara, o M pode ser massa cinzenta, né, mano? Mano, eu quero te falar que tem nada a ver um com o outro, nenhum que tem o nome... Ah, eu vou de M, eu vou de M Mano, eu não sabia que você ia colocar a linha do Carioca Tricks aqui, né? Ah, tá tudo aleatório, meu rei Ó, vou roletar aqui o C, ó Primeiro é A, o segundo é Q e o terceiro é I Mano, A pode ser Alien X, então eu vou nele Você vai no A? Vou no A Hum, não é Alien X, hein, cara, mas beleza, é um Alien muito bom, posso pegar o meu? Ah, então eu ganhei, porque o teu é horroroso, mano É sério, o meu vai ser massa cinzenta, né, velho? Não, não Qual é o meu? Moleque piranha, nossa, o meu é aquático, mano! Mano, eu achei que ele ia oito do Alien X, mano Você viu? Nossa, essa daqui vai ser difícil, mas tô pronto aqui, Radinx Mano, então eu tô pronto e já toma, ó Então, toma, beleza? Mas você te fala que não dá dano, mano Eu não te dou dano? Mas você quer o mapa, hein, mano? Mas eu não te dou dano? Não Nossa, então já era Tem pouco na real, mano Já era Calma É, não tem como, mano, a diferença é muito absurda, né, velho? Essa foi fácil, hein, mano? Crazy, eu vou colocando o meu Alien, eu perdi o verdadeiro, então esse aqui tá bom Mano, você não toma cuidado nem com o seu Alien, tá vendo como você é, cara? Beleza, Radinx, mas o time da virada vai vir e eu vou roletar aqui o seu, ó Sua primeira letra é U, a sua segunda letra é G e a terceira letra é X X não, eu vou de... tem U? Tem U, tem U Vamos de U, então Demorou, você escolheu U, agora roleta os meus aí Agora tá, o primeiro, o segundo e o terceiro, mano O primeiro é D, o segundo é C e o terceiro é A O terceiro é A Mano, eu vou de A, mano, eu vou de A porque pode ser um Atomic ou um Alien X, cara Foi ruim, né? Arthropod, né? Por quê? Deixa eu ver o que que é Arrastão Arrastão, nossa! XLR8, cara Não, não! Você é Ultra T, mano Mano, é Ultra L, velho, eu nem sei o que é isso, mano Nem eu sei, velho Mas vamos aí, então? Bora Vai, um, dois, três, valendo Sai fora a Ultra L Laude não vai ganhar aqui, não, mano Toma Mano, você tá um... Beleza? Nem coração por tapa, mano Mano, você também, velho Ah, não, então eu vou perder, mas... Ah, não, tem o Regen Eu também tenho o Regen Nossa, eu também Nossa Calma aí Caraca, agora eu fui combado Agora eu fui combado Nossa, mas agora eu vou ter que combar muito, então Caraca, ô, que isso, velho Beleza Agora eu vou jogar que nem doido também, mano Mano, é porque o Regen quiser pro player de Build Battle, mano Ah, Build Battle Mano, o problema é que o XLR8 é tão rápido que chega a ser até ruim pra pausar, mano Então, é meio ruim, né? Mas agora... Beleza Mano, não, eu tô com metade Meu Deus, você pode matar, mano Eu tô com metade, e você? Eu tô com toda Toda? Tá, eu tô com quatro coração Eu acho que você é mais forte Beleza Eu acho que até a força pode ser igual, mano Toma Meu Regen é maior Nossa, será? Caraca, moleque Mano, eu não tô... O Regen nação não tá mais funcionando direito, mano Toma Ai Meu Deus, eu vou combar Beleza, mano Esse rastão aí não vai morrer, não? Cara, ele é resistente Mas eu acho que eu vou... Eu vou ir Nossa, caraca Meu dedo cansou, Radinks Eu também Mano, eu acho que eu acertei muito mais, velho Sem zoeira Mano, eu tô aqui de dedo, cara Toma Mano, agora você me combou um pouco, mano Com muita dor no dedo Eu também, mano Ah, não tinha como, mano Caraca, moleque Você é muito sortudo, cara Eu pego um alien até que bom E você pega um melhor Eu pego um alien bom E você pega outro melhor também, cara Não, a gente pegou dois aliens ruins Esse aí foi dois aliens ruins Ah, que isso, mano Você vai falar que o outro até é ruim, mano Eu vou falar, mano E meu segundo ponto Demorou, meu mano Eu vou virar, velho Você não bota fé que eu vou virar? Não, não bota fé Vai girar logo, fica enrolando aí Ah, demorou, demorou Tá vendo que você é todo arrogante Mas beleza, Radinks A sua primeira aqui é E? O seu segundo é M E o seu terceiro é B Mano, eu vou de B Você vai de B? Eu tô confiando no B, mano Sente força, né Cara, você pegou um bom, mano Roleta o meu, por favor Ó, roletei o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro, mano O primeiro é I Eu vou dar uma olhada, hein Sai fora, mano É zero É zero, sai, sai Vai, fala aí O segundo Ó, o primeiro é I O segundo é A E o terceiro é Q Eu vou de Q Que é quatro braços, mano Certeza Ah, é É assim Não é quatro braços? Olha a login que você perdeu Nossa, cadê o meu? Nossa, Radix Eu acho que eu já perdi, mano Mano, de novo? Aham Mas eu peguei o pior desses, mano Não, para, mano Todos esses é bom, velho Pesta nebulosa, mano Então vai, ó Quando você falar já, Radix Ó, um, dois, três Já, mano Eu tô seguindo Mas eu vou ter que ir rápido Eu sou rápido que você Então já vem Nossa, é muito dano Toma Nossa, mas você também Não dá, mano É dois tapas, velho É dois tapas, mano Caraca, Jix Hoje eu tô tomando uma sua, cara Que isso? Eu tô fazendo muito fácil Nossa, sério Eu vou falar minha estratégia, mano Eu realmente deixei você fazer Três pontos primeiro Pra eu virar depois, entendeu? Ah, tá, tá Pra te dar vantagem Pra te dar vantagem Agora eu vou jogar sério, mano Agora eu vou colocar a mão no teclado Pode ir pra? Ó Pode ir pra, mano Tá o meu ponto Demorou, fica rindo aí, ó Vou até roletar aqui, ó Sem rolação, ó A sua primeira é D O segundo é M E o terceiro é U Cara, eu vou de M, mano M? Beleza, deixei ali Roleta o meu aí Primeiro é E O segundo é C E o terceiro é C Mano, eu vou de E Pernomossauro, né? Não é Pernomossauro? É, sim Ah, tá, tá Beleza, eu vou de Pernomossauro Cadê o seu? Suprema ainda? Toma Não O quê? Eu peguei uma massa achatada, mano Pô, ele tem menos Mano, ele é todo achatado Ele é todo errado Mas ele é maior do que o massa cinzento Pensa pelo lado positivo Mano, mas olha a cabeça dele Toda que tá achatada, mano E aí, Radix Vamos aí? A virada vai começar Ó, 3, 2, 1 Valendo Toma Nossa Nossa senhora, mano Fala um A pra você bem Fala um A Que isso, Radix Bom, primeiro ponto Do maninho Crazy aqui, ó Falei que a virada vai começar Pode roletar aí, meu rei Mano, eu tô triste, mano Ó o seu tamorzinho Com o chifre ainda, ó É o chifrudo Ó, o primeiro Crazy é C O segundo é E E o terceiro, mano, é F Eu vou de F Ele é ruim, né? Não, é que eu tinha uma loguinha Ó a loguinha Mano, toda hora eu não vou pegar nenhum desse, véi Que isso, tá? Vou roletar o seu O seu primeiro é F O seu segundo é C E o seu terceiro é M Mano, coloca o primeiro F, C e N M M, tá, eu vou de C C, você pegou o melhor, mano Ah, mas você é muito sortudo, cara Tô virando aí, hein Cara, você é muito sortudo, véi Mano, de novo? De novo, mano Com o meu alfaísca, mano Tem noção com o meu alfaísca, cara? Mano, calma aí, Crazy O quê? Tô aqui, ó Aqui, aqui, aqui Você tá anão? Não, eu tô anão? Você tá anão? Vai jogar anãozinho aí, pô Eu vou ganhar, pelo menos Então vai, ó Um, dois, três Valendo Mano, você quer brincar de fogo, mano Você quer brincar de fogo Nossa, é muito dano, véi Não vai, eu vou perder só pro fogo, mano Mano, e é melhor que eu sou baixinho ainda, mano Toma Eu vou perder só pro fogo, véi Juro pra você Tem umas proteção aqui de diamante Tem, mano Mano, eu vou usar o meu alfaísca Nossa Nossa senhora Isso daí é Chega a ser feio, mano É um tapa na fuça, só um bum Crazy, mano Já tá com mais um Você tá ligado, né? Nossa, moleque Vai tomar um cinco a uma? Mano, como você tá muito sortudo Não, eu vou começar a virar agora, véi Vou começar a virar agora Tá saindo fogo do seu pé ainda aí, ó Viu? Você viu como eu tô poderoso, né? Não, tá poderoso nada Tá com fogo na bunda, isso sim Beleza, gente, ó O seu primeiro é F O seu segundo é A E o seu terceiro é F também Tá bom Roleta os meus aí Esse tá com um tempo muito suspeito Acho que foi uma coisa muito boa, né? Pode falar Não sei, mano Ó, o primeiro é O segundo é A E o terceiro é C Eu vou de C, mano Ah, não Ah, não, mano Ah, não Porque Eu tô de caramelo, mano Eu nem enxergo, cara Que sacanagem, mano Eu vou ganhar de caramelo, véi Eu vou ganhar de caramelo Cadê você? Eu nem te enxergo, mano Eu só tô aqui com o meu tio, mano Vem aqui falar com o Fernando aqui Ah, ele é o Fernando É o Fernando, mano É meu tio, véi Bora lá, então, mano Então vai, ó Um, dois, três Valendo Mano, eu vou até sair de perto do teu tio Pra não te machucar ele, mano Então toma aí já Toma 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 Consegui pelo menos um pontinho, né, Rajinx? Mais um pontinho Não deu, mano A virada vai vir, mano Você não acredita que a virada vai vir Mas eu tô muito confiante na virada Porque eu tô com dois pontos agora Beleza, mano Raio Eu vou empatar esse jogo Então pode roletar aí, cara Você já colocou teu ponto? Coloquei, mano Coleta aí Toma atrás que eu nem percebi Ah, mano Demorou, demorou Você vai vir eu fazendo outro ponto agora Mano, ó O primeiro, mano, é K Não, Q O segundo é D E o terceiro, mano, é A Mano, você tem sorte nos três, né Cara, eu vou roletar os seus primeiros E a gente escolhe junto Pode ser? Tranquilo Ó, o seu primeiro é B O seu segundo é E E o seu terceiro é C Tá, eu vou de T O meu tem A, né? Não tem Calma, eu vou revolver aqui Porque você enrolou aqui Então vamos ver aqui Ó, o primeiro é Q O segundo é D E o terceiro é A Eu vou de A Ufa, pegou o pior Pegou o pior Qual você vai? Ó, eu... Não, eu falei C C, C Demorou, então Não, eu vou mostrar qual que você tinha, mano Quem eu tinha? Eu tinha o quatro... Você tinha esse É, eu sabia que eu tinha o quatro Ernomossauro Você tinha esse aqui, Crazy Nossa Você pegou Eu perdi o que você pegou Fala, eu vou pegar de novo Como você perdeu o que eu tinha, cara? Agora eu achei, Crazy Tive que pegar no meu intrigue Mas tá aí, mano Ufa, pelo menos é o meu primeiro celestial, né, cara? E olha como ele é da hora Se liga Você viu? É louco, ele é muito da hora Vai lá pegar o seu Ainda você perdeu dois mais fortes, né, mano? Não, não tem problema não, mano Eu ganho do cromático, eu acho Do cromático? Aham Vai ser muito burro, velho Tá, peguei cromático aqui Demorou, mano Vamos aí, então Mano, você se ferrou Nossa, Supremo? Demorou Supremo contra celestial Vai, valendo Cara, eu chuto no celestial, mano Nossa, dá dano Toma, toma Eu vou bobear aqui A gente não ia nem tomar dano Nossa, eu dou muito dano Você dá muito dano também Mano, calma Calma que você me dá um daninho Mas eu acho que eu consigo ganhar, hein, mano Ai, beleza Vamos Caraca Eu perdi, eu perdi, eu perdi Nossa, moleque Você dava muito dano Ô, eu concentrei essa, hein, mano Nossa, mas essa não é ser reino Essa eu concentrei Aí, Raidinx Agora eu tô um ponto atrás de você Vai zoando, mano, crazy aí, filho Fica zoando, mano, crazy aí Relaxa, relaxa Agora eu vou ganhar Relaxa Roleta que o time da virada tá vindo, moleque Ó, se liga O primeiro é C O segundo é D E o terceiro é A Eu vou de D Ufa Ah, mano, toda hora é silfa, mano Eu quero ver, mano Eu quero ver Toda hora é silfa, mano Ah, mano Ah, quais outros dois que tinha, velho? A briga, eu acho que eu perdi Era, era cromático Mas alguém que eu não Mano, eu acho que era aquático Tanta aquática Nossa, eu só peguei aquático, velho Ó, vou pegar aqui o seu O seu primeiro é D O seu segundo é C E o seu terceiro é M Mano, eu vou de M Ufa Ufa Vem aqui pegar É o, mano É o som do empate, mano Não É o som do empate Nossa senhora, mano O meu é duas varas, mano Então, eu te adufo Que ridículo, duas varas, velho Mano, mas então, velho Bora Vai, um, dois, três E valendo Beleza Tá aqui até o ouvinte Isso, eu quero nem saber, mano Nossa senhora O pior é que eu não consigo te acertar, mano Toma Dá dano quando eu te acerto, pelo menos? Dá um danão Dá um danão mesmo? Uuuuh Ai, eu, mano Nossa, crazy Parece uma mensagem que não conseguiu me serenário no Omnitrix, mano Se eu conseguisse, velho Você ia tentar fazer alguma coisa? Não, então O Omnitrix ia desativar Nossa, que pilantra Você tentou desativar meu Omnitrix, cara Tentei, mano Tentei E agora, Radinx? Olha a rodada que chegamos A decisiva, moleque Eu falei que ia chegar, mano Ai, ai, ai Sai daqui, mano Que eu vou rodar E, rapaziada Se vocês acham que eu vou ganhar esse desafio Vocês deixam o like E se vocês acham que o Radinx vai ganhar O que vocês fazem aí, Radinx? Comenta raio nos comentários Não, não vai Todo mundo vai comentar, você tá ligado, né? Não vai Mano, é like, é like, é like, é like, moleque Vai pra última Vamos roletando um Vamos alternado? Eu quero dar um roleta um Tá bom, mano Então vai Aham Ó, o primeiro, mano, é M M O seu primeiro aqui é G Tá O segundo aqui, mano, é F Tá O seu segundo aqui é U O terceiro aqui é I Tá E o seu terceiro aqui é B Qual que é o primeiro, hein? G, U e B Eu vou de G, eu vou de G Tá, você pegou o melhor Fala os meus, né, de novo, por favor Eu vou pegar tudo de novo, porque, né, a gente fica fazendo um tornado e a gente não lembra de nada Então Tá, M, F, I M, F, I M, F, I Uh Eu vou de G Nossa, eu queria ver esse, mano Deixa eu ver Ó, toma aí, esse aí Ah, não, mano Ah, não Ah, de moleque piranha, você me deu errado, filho Tô brincando, é esse aqui, ó Qual é esse? Ah, Insectobraços Mano, vai dar PVP, velho Vai dar PVP Vai dar PVP Vai dar PVP Vai dar muito PVP, mano Acho que isso aqui vai ser digno de uma final, mano É, é digno de final Não é, mano? Ô, deixa eu só pegar aqui um pãozinho antes que o meu personagem tá com fome Eita, sempre tá com fome, né, querido Ah, mano, é de tanto te bater, né, velho E dar fome Não, não, não Quem que tava ganhando desde o início, mano? Aí, ó Tá empatado, hein, agora Vamos aí, então Tá bom, bora, bora Um, dois, três Vai, Lino Mano, você tá causando poder também? Não, é porrada aqui Mano, deixa eu te falar O quê? Eu não dou dano? Eu não dou dano? Ah, mentira que eu não dou dano Eu tenho um regen absurdo Ah, você tem o regen do gosma, mano Ah, moleque Ah, mano Não, não Pelo menos foi da hora, mano Só foi Putz, velho Foi muito da hora Eu caí numa ilusão Agora que eu parei Dá pra ganhar Eu comecei a combar Eu falei Eu vou ganhar Aí quando você começou a falar Ih, crazy Eu falei Ah, mano Eu não vou dano Não, é Meu último ponto Eu achei muito fácil Não, parabéns, Agink Você mereceu essa daí Mas vai ter revanche, mano Vai ter revanche Bom, rapaziada Se esse vídeo aqui bater 1500 likes Eu e o Aginks faz a revanche Então deixa o like aí E é isso Até o próximo vídeo